Na hora que a gente se separa, queremos o sofrimento do ex e da ex. Não, não, não somente o sofrimento. A gente quer se vingar. A gente quer que a outra pessoa sofra tudo o que a gente sofreu. Não, mais do que a gente sofreu. A gente fica sonhando com esse requinte de crueldade. Só que, só que, uma pessoa sofrendo não vai aprender a voltar. Ninguém volta depois da dor. A gente se liberta do relacionamento. Voltamos a partir da felicidade, da alegria, da saudade, da esperança. Das coisas boas. A gente só volta quando a gente sente coisas boas. É, sobretudo, na solidão que se sente a vantagem de viver com alguém que saiba pensar. Rousseau. É isso. A alegria do pensamento é que traz o retorno. A alegria de dividir o pensamento. Bem-vindo à máquina. As pessoas voltam de férias e querem retomar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Com o mesmo ritmo, com o mesmo pique, com o mesmo entusiasmo. Não somos uma máquina. Máquina. É evidente que vai ter uma quebra de ânimo, que vai ter um cansaço, vai ter uma resistência. Até engatar de novo demora. É preciso ter paciência consigo, paciência com os outros. Não atropelar. E aceitar que nem sempre estamos inspirados. Isso eu acho que é o melhor da gente. Não há melhor inspiração do que aceitar a falta de inspiração. Não vai ser o caso aqui, né, máquina? Por favor. Eu preciso de inspiração. Pelo menos tu precisa estar inspirada hoje. Ah! Ah! O que estou fazendo aqui? Como vim parar aqui? Léo, Léo. Quem é você? Fabrício. Tu tá na máquina. Como assim? A máquina. Isso aqui é a máquina. Vocês me sequestraram? Sim, sim. Abdução. Não é sequestro. Sequestro a gente pede... Ninguém vai pagar nada por mim. Exato. Já chega o que tu recebeu na vida. 17 prêmios. É... É um cara conhecido, novela, tá? Em sete vidas, agradecendo a Globo por ter trazido esse sujeito pra cá, né? Nem eles vão pagar o meu resgate. Sonhava em ser diretor de cinema. Acabou criando um coletivo de teatro. Isso. Teatro da Rotina. Tá com uma peça em cartaz em São Paulo. As Palavras da Chuva. Começou com o cinema, com a Alma Corsária. Recebeu o prêmio de ator coadjuvante em Brasília pelo filme terrível, baseado na obra do Raduano Nassar, A Lavora Arcaica. E... E de melhor ator também. De melhor ator. De melhor ator coadjuvante. E de melhor ator também. Não, de ator, ator oficial, assim, daquele... E participou de novelas em famílias. E agora tá aqui na máquina. Pois é. Pra ser moído e triturado. Caramba. Tô com medo. Tá com medo? Tem medo do inesperado? Sendo ator. Eu adoro o inesperado. Até porque tu criou um coletivo pra fazer pesquisa de teatro. Pois é. Tem coisa mais inesperada que isso. Tu sentiu falta de algo no palco? Sinto... Eu ando sentindo muita falta. O teatro eu acho que tá meio vendido, sabe? Tá um pouco, assim, desinteressante. O teatro virou uma coisa que ele não é. Ele virou um produto. As pessoas só pensam em dinheiro, em fazer teatro pra trazer público. E, paradoxalmente, o público não vai mais. Ficou um bloco mais. O público só vai assistir os musicais e os stand-ups. E o teatro tá cada vez com menos público. Sendo que nos últimos 10, 20 anos, o que as pessoas estão querendo com esse movimento em cima da produção e da grana é fazer as pessoas irem pro teatro. Mas elas não tão indo mais. Aconteceu uma coisa curiosa aí. O teatro, o que ele dá pra gente, hoje em dia, é um pouco de prestígio, né? Porque aí as pessoas acham que a gente é artista. Porque o teatro é tão... O teatro, como ele não tem valor comercial, então quem faz também não é rico, né? Agora, isso agrega um certo prestígio à carreira, ao currículo, né? Aí eu fiz o teatro. Aí, por causa do teatro, eu fui pro cinema. E eu acho que, por causa do cinema, eu acabei parando na televisão, finalmente, pra ganhar um troco, né? Sim, de uma certa forma, tu consegue fazer um escambo. Porque, como tu é conhecido pelas novelas, as tuas peças acabam tendo maior público. Isso também não é mais uma verdade. É uma mentira. Essa coisa de que o ator global vai lotar o teatro, nem isso mais é uma verdade. Ah, não sobrou nada, então. É, tá difícil. Não, mas assim, sem dúvida ajuda, né? Quer dizer, eu tô aqui divulgando o meu teatro, que é um pequeno teatro de 30 espectadores, provavelmente porque eu tô na novela, porque eu tô na televisão, né? Senão, talvez eu não estivesse aqui. Vamos puxar a alavanca? Como assim? Faz? Mas tem choque? O quê? Traz, volta e espera. A vida é assim. Vida saudável. Tu tem uma vida saudável? Cara, eu tento. Eu tento, mas eu não consigo muito, não. Tu tenta escapar da boemia? Assim, eu tô com 50 anos, né? Então o corpo já não tá, assim, a carcaça já tá meio caída, né? O que que tu tá sentindo, assim, em termos de tecléssimo de vontade? Não, por exemplo, cara, eu não posso mais beber, assim. Eu parei de fumar, porque assim, eu tava tendo ressacas terríveis, assim. Eu não tinha mais ressaca. Eu ficava de cama. Dois dias, três dias. Aí começou a não valer a pena, sabe? Aí eu parei de fumar, aí pra parar de fumar, eu parei de beber, porque uma coisa chama a outra, né? Aí eu tô há uns meses, assim, bem quietinho, mas agora eu tô voltando aos poucos. Eu só não queria voltar a fumar, porque é bem punk. Tu tá casado? Não, tô solteiro. Mas aí tu para de fumar, para de beber, muda também a sedução. Ah, melhora, né? Tu ficou com mais facilidade de seduzir? Não ficou travado? Não, não, não. Entendi. Sedução é mais difícil. É um gorózinho dar uma ajuda. Sim, porque tem que ficar lá sóbrio. Porque você perde a autocrítica, né? É, tu tá de noite com o jeito de café da manhã, entendeu? Você bebe mais e você se acha mais bonito. Você acha outra pessoa mais bonita também. Eu acho que tu bebe para se achar mais bonito, né? Eu acho. Olha, às vezes você bebe para achar... Eu tenho que beber muito. Para achar mulher mais bonita. Para achar mulher mais bonita também, né? É, no teu caso, pode ser que tu é bonito, né? Pô, obrigado, cara. Ficou me encantado, é isso? Ficou mesmo. Mas essa mudança de hábitos com a maturidade, ela também influencia... Não é maturidade, é a necessidade. A tua performance. Parou de fumar, parou de beber. Isso modifica o ator? Ah, acho que modifica, sim. Porque você fica mais produtivo, né? Criativamente mais produtivo. Só traz benefícios. Ah, sim. Tem um malefício, né? Não tem lápisos, por exemplo, que antes tinha uma maior facilidade de memorizar e tal. E de repente, hoje, tu tem lápisos. É, eu sempre fui ruim de memória, cara. O que tu faz para tentar enganar a memória? Porque tu engana ela. Não, mas eu acho que essa coisa de ser ator e de... Principalmente na televisão, né? Que tem uma quantidade massacrante de texto para decorar. É ponto. Eu acho que isso dá... Não, decora mesmo. Acho que isso dá uma... Acho que desestrutura a memória, sabe? Porque você começa a usar muito uma memória de curto prazo, né? De você decorar na hora e fazer na hora. E esquecer na hora e já vira outra coisa. Então, nesse processo aí, a gente esquece muita coisa da vida. É como se fosse um Alzheimer criativo. Tu lembra do básico. Às vezes as pessoas me lembram coisas. Às vezes eu falo assim, como assim? Como eu não lembro disso, né? E quem me falou isso, quem me introduziu nesse assunto aí foi o Tarcísio Meira. Ele falou que ele é o cara que, segundo ele, ele deveria entrar no livro Guinness de Records pela quantidade de páginas que ele já decorou na vida. Mas que isso tornou ele um cara infeliz, porque ele não lembra do nascimento do filho. Ele não lembra fatos importantes da vida dele. Mas corrompe a memória verdadeiramente. É corrompe, claro. A gente está jogando aqui com um mecanismo, né? Com a máquina. O que tu não gostaria de esquecer, já que tu está perdendo a memória, em função da tua atividade? Ah, eu não gostaria de esquecer, por exemplo, o nascimento dos meus filhos, né? Ou essa coisa incrível que é os primeiros anos de vida das crianças, né? Mas tu chegou a já afirmar que se tu pudesse repensar a sua vida, eu não teria filhos. Por que tu fez uma afirmação? É porque eu tive, né? O quê? Acho que se eu não tivesse tido filhos, eu provavelmente gostaria de ter. Mas ter filho é uma responsabilidade muito grande, né? E implica numa mudança na vida, na maneira de pensar, que é muito radical. Então... Tu acha que tu conseguiu conciliar bem os filhos com a carreira? Não, não. Com o casamento? Não, é difícil. Muito difícil. Porque eu vivo viajando, né? Eu moro aqui em São Paulo, mas eu vivo no Rio de Janeiro. Aí, no final do mês, eu vou para Belém, eu vou gravar em Marajó. Eu viajo muito, né? Sempre foi assim a minha vida. E tu tenta resgatar de alguma forma isso? Cara, com o meu primeiro filho foi mais complicado, né? Porque eu também era pai de primeira viagem, era muito novo, né? E aí era meio loucão e tal. Agora, com a minha filha nova, que tem quatro anos, eu estou tentando me recuperar, ser um pai melhor. E são do mesmo casamento os filhos? Não, não, não. Casamentos diferentes. E eles se unem? Nada. Não, não. Eles não são irmãos de... Porque o meu filho está numa idade, assim, de estar com 19 anos, então ele está cuidando das coisas dele. Sim, evidente. A tua relação com os pais foi uma relação tranquila. Foi desse mesmo jeito. Chegou uma hora que eu fiquei por aqui, fulo, eu fui rebelde, ovelha negra. Mas assim, a tua loucura chegou a que ponto? Léo. É porque... Melhor não falar sobre isso. Não, é ótimo. Todo mundo foi louco na adolescência. Tu não vai ser louco na adolescência, tu vai ser louco na maturidade, que é pior ainda. Eu acho que é melhor antecipar a loucura do que viver tardiamente. Eu sempre fui um cara da noite, sempre tive muitas mulheres, sempre gostei de zoar, gostei da loucura. E isso... Mas tu já chegou, tipo, a ficar naquela situação que tu não lembrava onde tu estava? Ah, sim, sim, sim. Tem uma história engraçada de essa loucura? Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu fui fazer... Eu fiz tudo no teatro, né? Eu fiz cenografia, fiz figurino, fiz iluminação. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um cenário de uma peça, isso devia ser 92, sei lá, começo dos anos 90, fim dos anos 80, eu era o cenógrafo de uma peça. Esse teatro, as coisas só ficam prontas no dia da estreia, né? E que deixa todo mundo maluco. E o cenário não ficava pronto, e o diretor ficava me pressionando, me enchendo o saco. Eu passava dias dentro do estúdio, construindo cenário, construindo cenário, construindo cenário, e as pessoas me odiavam, porque o cenário não ficava pronto. O iluminador não conseguia fazer a luz, os atores não conseguiam fazer ensaio geral. Aí no dia da apresentação, chegou o cenário. E ele era maravilhoso, era lindo. E as pessoas ficaram basbacadas, e eu, depois de três dias de tensão, sem dormir, assim, ah, vou beber um pouquinho, né? No palco, assim, assistindo os ensaios gerais. Aí fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo. Aí fui ao banheiro, meio assim, acordei no dia seguinte, deitado no mármore do banheiro. Deitado tão tenso que eu estava, deitado bêbado que eu fiquei. Acordei no chão, falei, onde é que eu estou? Pô, acordar no chão do banheiro é deprê, né? Não, mas o pior é acordar no chão do banheiro e ninguém ter te chamado, né? Pois é, ninguém ter te comido. O que que é? O que é isso? Sou maluca! O que só eu vejo, você vê. Ah, isso é um livraço. Isso é uma obra-prima da ficção científica. A cidade é a cidade. É, que pra minha surpresa foi traduzido e publicado no Brasil. Aconselho muito as pessoas lerem. Mas por que que é tão importante pra ti esse livro? Porque é o seguinte, eu, quando era moleque, eu vivia no mundo da ficção científica. Eu lia muito, era... Tu foi nerd? Era track, totalmente nerd. Tu era gordo? Gordo, encebado. Encebado mesmo? Naquela época, nerd apanhava, né? Sim, tu apanhava. Era mal visto, assim, hoje é meio bonitinho, né? Hoje é meio fashion e tal. Mas isso em função da tecnologia ficou, porque os nerds ficaram ricos, né? Descobriram o valor deles, né? É, ficaram ricos, exatamente. Descobriram aplicativos, assim por diante. Steve Jobs e tal, viraram ícones e tal. Mas antes, né? Mas naquela época era uma coisa meio esquisita. A gente era meio bem esquisito, assim, era bem, assim, outsider, né? Tu apanhava de quem? Cara, eu não apanhava porque eu sempre corri muito, né? Eu sempre corri muito bem. Até é um gordo que corria. Corria, corria. Aí, eventualmente, eu caía de tão pesado, né? Tá, mas tu tava lembrando em relação ao livro. Então, aí, cara, aí depois eu passei essa fase, assim, de ler muita ficção científica, de ser muito fissurado nisso, né? E de literatura fantástica em geral, né? Aí eu comecei a ficar mais sério, aí entrei pro teatro, comecei a estudar muito, a ler coisas sérias, né? E coisas importantes. Aí, assim, de uns cinco anos pra cá, eu perdi o tesão de ler. Eu falei, assim, cara, o que realmente me interessa, né? Aí eu voltei a ler ficção científica e encontrei coisas extraordinárias que estão sendo escritas hoje, né? Esse cara que chama China Mia Ville, esse cara é um gênio, assim, ele mistura... Nesse livro, ele tem influências, assim, muito evidentes de Kafka, uma coisa misturada com Borges, assim, é uma loucura. É muito interessante. Uma ficção científica mais... mais cabeça. Esse livro, exatamente, ele é um livro policial, que puxa um pouco pra literatura fantástica. Ele não é tão de ficção científica. Mas ele tem trabalhos de ficção científica também que são extraordinários. Tu já pensou em fazer um filme de ficção científica? Sempre. No Brasil? Sempre. Isso é muito difícil de pensar. Mas aí as máquinas seriam mequetrefs, né? Tu se arrepende de ter feito algum papel, por exemplo, numa novela? Sim, sim. Não posso falar. Ah, mas aí que dá graça falar. Não posso falar, cara, porque aí vou pisar nos calos aí. E o que que tu faz? Não é que tu tem que fazer uma novela. Tu se arrependeu do papel. A novela é longa. Você é profissional, cara. Você tem que ir lá e tem que fazer da melhor maneira possível. Eu faço da melhor maneira que eu posso. Mas isso é recente ou é antigo? Tentando catar. Não, no cinema eu já fiz também. Já fiz alguns filmes que eu me arrependo e tal. Mas tu não deixa de mencionar. Tu assume o que tu fez. Ué, claro, né? Porque errar é normal também, né? Quem tá aí erra, pô. Se você se propõe a experimentar, a viver, inevitavelmente você vai errar. Não tem como, né? E tu pretende continuar com a novela, pretende continuar com a televisão. Ou quer ficar no cinema, no teatro. Parece que tu tem uma inclinação muito forte pra essa veia autoral, né? Pretende autoral. Que a televisão que tu meio que tu faz, uma questão de... Não, cara, eu gosto muito de fazer televisão, né? Além de pagar as contas, assim, é um veículo muito interessante de ser feito. Porque a televisão brasileira, a teledramaturgia brasileira é uma coisa louca. Que não existe em nenhum lugar do mundo. A gente faz muito rápido. Uma coisa muito boa. Então a qualidade dos intérpretes, não tô falando que são todos, assim. Mas quando você pega os bons atores de televisão, eles são incríveis. Eles são de uma inteligência e de uma rapidez, né? Porque a gente lida com tudo isso muito rápido. A gente produz na televisão, lá na TV Globo, hoje em dia. Cinco ou seis longa-metragens por dia. Um longa-metragem demora um, dois, três meses pra ser feito. Lá se fazem cinco por dia. Então, assim, é uma indústria tão agressivamente rápida, voraz, que ela junta essas pessoas que têm essa loucura também. Fala, Lauro. Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. Olha só, já deixei a cópia do documento em cima da tua mesa, tá? Tá bom, assim que der eu dou uma olhada. É que eu preciso mandar aquele e-mail e... Hoje mesmo eu repasso isso aí. Tá bom. Até mais. Até. Lauro. Miguel? Quem é teu ator predileto? Cara, eu... Não sei. Não sei. Tem tantos atores extraordinários aí. Não sei. Não sei se dizer agora. Mas o que desperta ter um interesse em um ator? Eu acho assim que, pra mim... A estranheza, a tristeza... O que interessa no ator é quando ele revela algo desconhecido. Porque o bom ator, ele te revela o que está estabelecido e o que é esperado, né? Mas o ator que extrapola, o ator sensacional, né? O ator que te faz... Ele te dá dados novos, ele te oferece um ponto de vista meio torto a respeito de uma coisa que você tinha certeza que era assim. Ele reabre a discussão. É, eu estou lembrando aquele ator que eu adoro, um americano, que se chama Paul Giamatti. Sim. Que é um gordinho, assim, meio feio. Esse cara, eu já vi ele fazer coisas assim que não dá pra acreditar. De... De... Uma compreensão do texto tão torta. É... É... Uma facilidade de sair do trilho. Mas então tu está dizendo pra mim que, ao mesmo tempo que tu quer corresponder às expectativas, tu quer boicotá-las. É. Mas acho que essa fricção é importante pro artista, né? Então, na hora que tu tá atuando... Na hora que... Tu quer... Tu quer, de uma certa forma, também ferrar o diretor. Chutar o balde. Não, você quer ajudar o diretor. Ferrando pra ele? É, mas ele precisa, sabe? Porque, assim, os diretores também, eles têm uma maneira de ver, assim, tem... Os melhores diretores são muito premeditados, né? E eles já sabem o que eles querem. Então, quando você oferece pra... Isso tem que acontecer na hora, né? Na hora da gravação ou na hora da filmagem. Quando você oferece pra eles o inesperado. E o inesperado, pra ele, é melhor... Do que a imagem pré-concebida. Isso é um grande encontro, né? De criadores. O ator seria um inimigo secreto do diretor. É, um é. Isso, um amigo secreto. Sei lá. Vamos puxar alavanca juntos? Tu tá gostando de puxar alavanca? Cara, não sei. Tô achando meio esquisito. Então, vamos lá. Sete e oito. Já. Uma lontra. A marmota! A marmota. É, o dia... Sabe aquele dia que tu gostaria de repetir na tua vida? Por toda a vida. O dia da marmota. Realmente, a memória dele tá corrompida. Tá provando, né? Ah, não sei. O nascimento dos meus filhos. Isso todo mundo fala. É, pois é, então. Você tá me fazendo... Navegar no lugar comum. Você tá pressionando a minha memória que não existe. Tu no lugar comum chega a ser um disparate. Pois é. Pô, mas assim, olha só. O meu filho nasceu de cinco meses e meio. Era desse tamaninho, assim. Cabia numa caixinha de sapato. Ele nasceu na sexta-feira, às 13, às 13 horas, cravadas no relógio. Pá! E ele era um desenganado, né? Então, as enfermeiras olhavam pra gente, meio assim... Com pena. Coitado, né? E eu vibrando lá. Meu filho nasceu, meu filho nasceu. Foi barra pesada. Mas é bom, bom. E ele teve que ficar no hospital. Ficou lá, ficou lá. Quanto tempo? Quarenta dias. Isso é algo que as pessoas não percebem. É muito difícil essa paternidade, maternidade. O filho nasce, mas tu ainda não o leva pra casa. Não, no nosso caso foi pior, porque a gente não podia nem encostar nele. Porque ele ficou numa incubadora ali, isolado. Não podia nem... Não tem nenhum contato, assim, físico real com ele. Fica numa suspensão da maternidade e da paternidade, porque tu não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, é uma coisa hormonal que vem, né? E você coloca todas as tuas fichas ali e você quer que tudo de bom aconteça, que tudo seja positivo. Você acha que tudo é incrível? Você olha aquela criatura enrugada desse tamanho e acha lindo. É uma coisa bem louca, cara. Tu pensa em casar novamente? Pô, já casei duas vezes, cara. Por que você quer isso pra mim? Tu quer ficar sozinho agora o resto da vida. Tô pensando seriamente. Mesmo? Mesmo. Eu gosto tanto, cara. Como é que ele fica solteiro nos próximos 40 anos? Eu sou um solitário tão feliz. Não, não sei. Não sei, né? Tô falando de piada, assim, mas não sei. Mas tem que... Agora, pra substituir a minha solidão, que é uma coisa que eu... Que eu tenho muito... Dou muito valor pra minha solidão. Pra substituir ela, tem que ser uma pessoa, assim... Vamos lá, ela alavanca de novo. Isolamento. Pronto. Tu se isola? Me isola. Pra encarnar um papel, pra começar um filme. Por exemplo, esse filme que você citou aí, Lavoura Arcaica, né? Eu lembro que pra fazer esse filme a gente ficou três meses isolados num... Num sítio, assim, num sítio histórico lá no... Na região cafeeira lá do Rio de Janeiro. E ficamos três meses sem... Sem rádio, sem televisão, sem contato com a civilização. Foi um processo bem maluco, cara. Tu teve alguma crise? Todos tivemos. Sultos? É porque você tira as pessoas do esquema, né? Do... Da rotina, né? Aí elas ficam loucas, né? Você é obrigado a encarar coisas ao seu respeito que talvez você não quisesse, né? Eram esses os nossos lugares à mesa na hora das refeições ou na hora dos sermões. O pai, a cabeceira, à sua direita, por ordem de idade, vinha primeiro Pedro, seguido de Rosa, Zuleica e Ruda. A sua esquerda vinha a mãe, em seguida eu, Ana e Lula, o caçula. O galho da direita era um desenvolvimento espontâneo do tronco, desde as suas raízes. Já o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz. Tu não tem medo de enlouquecer? Pai, não sei se eu tenho medo ou se eu tenho vontade, cara. Ah, tu tá tentando. Não, devia tentar mais. Tu pode enlouquecer ainda mais sendo uma pessoa? Podemos, podemos todos. Agora todo mundo vai ficar sem tomar banho, né? Vai ser uma loucura. Tu preferia enlouquecer a morrer? Sim, claro. Tu preferia realmente enlouquecer e viver uma vida que tu não tem mais domínio? O que é o domínio? O que é dominar a própria vida? Realmente, tu tá totalmente desesperançado, né? Tá sendo bom pra você? Não, tá sendo horrível. Ué, finalmente! Ué, finalmente! Você já mandou a minha mãe! O que é maquinar? O que foi? Ah, não. Isso é sacanagem. Tá acabando? Contagem agressiva. Ah, olha lá, cara. Eu não senti passando nada. Deu um recado final aí. O importante é que você ficou mais deprimido. Muito mais deprimido. Assista essa entrevista até os últimos segundos, porque ele vai falar ainda alguma coisa de ruim. Se você sobreviver... Ó. Cuidado, cuidado. Tá acabado. Cuidado com o que as pessoas te dizem. Não vá acreditando em tudo. Tchau, tchau.